E aí, meus loucões e louconas deste Brasil, tudo bem com vocês? É, gente, hoje eu invadi isso daqui, porque já são meia-dia e até agora o senhorzinho, dono deste canal aqui, não acordou. Vocês vão acordar ele junto comigo. E antes que perguntem aqui, ó, esse arranhão, só pra quem assistiu ontem o vídeo do Cris, vai entender o que aconteceu. Dia de domingo. É assim que ele faz todo dia de manhã, comigo. Dia de domingo. Bom dia, senhorzinho. É isso aí. Porque é hora de acordar. Não é que eu tô dormindo tarde editando dele. Eu mereço ficar acordado dormindo até duas da tarde hoje. Na hora de almoçar. Gael, o que você acha disso? O Gael tá me fazendo companhia aqui. O que você acha disso, de ficar dormindo até essa hora? Isso, eu cobro meu filho pra não guiripar. Isso, eu cobro aqui. Isso, que nem o papai. Eu quero dormir mais. Fala lá pro pessoal. Fala que eu quero dormir mais. De domingo. Vai escovar o dente, tirar o bapho de macaco. Vai escovar o dente, Gael. Gael vai te dar uma cabeçada. Dá uma cabeçada na mamãe. Né? De domingo. O que que tem hoje? Hoje eu acho que eu vou ver o Ted e o Cossil. Onde? Se não me arrem a gravação. Na casa do Ted. Eu acho estranho quando eu não começo o vídeo. Nossa, é cheio de remela, é cheio de remela. Bom dia. Bom dia, meus loucois e loucoanas. Não, eu já falei, tu gordão. Já falou, já tu. Eu sou Cristiano Figueiredo. E esse aqui é o meu reality. Não, porque é só no final e não acabou o endorealho. Tem muita coisa pela frente. Olha, ele pegou meu braço. Ontem ele acordou todo simpático. Hoje ele acordou bravo. Eu acho que eu ganho bipolar. Tem dias que você acorda feliz. Tem dias que você acorda com quem hoje é preguiçoso. No Daily Vlog de ontem ele acordou vlogando. Acordou rindo. E você também. Eu acho que ele me puxou. A gente é meio bipolar. É, é um geminiano e um taurino. Tchau. Eu fui dormir ontem 4, 5 horas da manhã. Porque você ficou assistindo série. Eu postei o Daily às 3 e eu mereço 2 horas de série. Não, não merece não. Vai trabalhar. Nossa. Gente, vocês querem entretenimento? Então, todo o entretenimento que eu acordei. Eu vou entretenir os três agora. Não, eu vou voltar pra cama. Então, vamos banho junto? Não. Então, eu vou levar. Tá, vai. De domingo. Banho tomado, gente. Bom dia, agora eu que tô entusiasmado. Viu como eu subi e bolar? Tô feliz. Agora você que tá encurralada com a cara branca. Esquece aí, base. Cara branca, cabelo branco, tudo bem. Cadê o arranho? Ah, cobri aqui, ó. Cobriu? Primeira vez que você lavou, depois do salão? Aham. Tá bem bonitinho. Bora almoçar? Partiu. Vamos almoçar, vamos almoçar, vamos almoçar. Ah, deixa eu te perguntar. Você vai querer ir comigo no show do Sandino? Do Sandino Junior? É. Você conseguiu o ingresso? Consegui. Eu quero. Então tá. Caramba. Do nada, assim. Esse mês agora, em agosto. Fechou. Consegui pra gente ficar no camarote do Alan's Park. Uau. Maria Zipi. Você é muito chique. Ah, meu amor. Que Azul é fã do Sandino Junior, eu não conheço nenhuma música. Sou zero esquerda. Eu só sei as metades da laranja porque era de uma novela. Que tinha as metades da laranja. E nem é deles. Ah, não é deles? Não. Você confundiu o Sandino Junior com o Fabio Junior. Pra galera que tá assistindo aí de madrugada, salivem nesse filé. Ou nesse risotinho com azeite trufado. Se você for vegetariano... É pecetariano. Não estamos vegetarianos hoje. O pessoal pergunta, a sua vegetariana, ela come peixe? Pecetariano. Tem esse termo? Aham. Pecetariano? Só come peixe e frutos do mar. Nunca ouvi isso. Comeu bem? Comeu, então. Comi muito bem. Chegou, chegou. Chegou? Conhecendo bem o Cossielo, eu acho que ele não chegou ainda. Tenho certeza. Vamos descobrir se o elenco está formando. Hoje não é Trupe 87, hoje é Trupe 8 e Cossielo. Ai, tô com uma preguiça hoje. Olha, olha o Johnny fugindo. Fala, man. Fala, man. Como você tá, man? Nossa, olha. Não, você não pode ouvir meu áudio aqui, que é... Por quê? O gerente de banco falando que chegou 10 milhões na minha casa. 10 milhas de adfense? Cara, você tá mais alto. Eu tô mais por causa do tênis. Ah, é porque eu tô descalço também. E aí, man. Beleza, man. Como você tá? Melhor agora. É? Ah, tava sozinho aqui. Cossielo não chegou ainda? Mano, eu juro marcar 3 pra chegar a 6. Não, eu conheço. Isso aí é desde, ó, 2014. Mas é, seguiu e falou. Falou, ó, mano. Você quer marcar com o Júlio pra ele chegar na hora? Marca 3 horas de antecedência. É isso. É o padrão, é o padrãozinho. Tá aí sozinho com o Johnny. Olha aí, ele não deixa pegar, ó. Ele não deixa, porque você vai pegar e ele fica... Né, moleque? É, é. Oi, cachorro doido, mano. Mostra a bola dele murcha agora que eu castro. Castrou, castrou? Nossa, tá cheio de cocô. Nem mostra, não mostra. Muito mostra. Cheio de cocô. Nossa, tá fedida essa varanda dele. Tá, não, mas não é por causa do cocô nem nada, mano. Esse ralo aqui embaixo, ele tá fazendo muito fedor. Ninguém quer saber isso. É bom saber. É bom saber. Bom, vamos esperar o cocelo pra gravar uma pautinha, então. Quer tomar uma água? Uma água, eu aceito uma aguinha. Aqui, ó. Talvez um vinho, não tem vinho? Nossa, 3 da tarde vinho. Beleza. É o merda, o merda tá subindo aí, ó. Eu vou esperar ele na porta e você espera atrás do elevador. E daí eu falo, ô, cara, olha aqui, mano. Não pode chegar. E você dá um susto nele por trás. Tá. Demorou? A gente tem 15 anos. Olha isso, sempre que eu saio junto, mano. A borda da... FURÃO! Ah, 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 ah. Ai, nossa. Ai. Fala, Maurinho. Tá rolando uma baguncinha aqui no TED. Você chegou junto. Cheguei junto. Eu não botei fé que você chegava junto com o Júlio. Ai, 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 ai. Eu quero saber do cachorro. O cachorro é a ririnho. A morra de medo, ó. Merda, puta. Vê a bolinha castrada. Vê a bolinha castrada. Nossa, primeira coisa. Deu o saco do cachorro. Não, eu castrei, castrei. A gente chega na casa dele e fala, ah, eu tô gorda e não sei o quê. Nossa, eu nunca falei isso. Mudou. Eu liguei a câmera e ele mudou o discurso. Eu falei isso, mano. Eu super aceito o meu corpo. Aí eu falei com ele, mano. Totalmente, mas não se move, não faz nada. Eu falei, uma vez, o Júlio me filmou. Eu falei, Júlio, não posso ter que eu tomo um pouco gorda? Fala pra puta. Eu tenho uma grossinha pra malhar. Eu falei que eu tô malhando. O Maurinho falou a mesma coisa. Quando a gente chegou aqui e falou, essa casa do Tede parece que era 51 essa merda. Não, o quarto dele, ó, parece que era o quarto da NASA. Deixa eu ver o quartinho. Eu vou ter dançando lá. Vamos lá. Eu primeiro vou o E.T. dançando aí. É, não, tá brisa. O Tede se isola aqui e grava oito vídeos por dia. E três punhetas. Só. Só. É com a pausa de cada... Entre um vídeo e outro, uma punheta. Cara, quantos vídeos por dia? Quatro. Caralho. E quatro punhetas. Tem um cachorro com a Patia, o bonito igual você, mano. Olha a gente, a chão da hora, mano. Acabou de me xingar, falou que eu tô mó fio. E você? Ele que fala, eu não falei nada. Obrigado. Eu peguei no pau. Ah, não, aí não. Ô, Julinho. Ah. Aqui, ó. Acabei de pegar no pau do cachorro. Ó, aí, ó. Ó, ó, aí. Tomou um choque. Ai, não, ele confirmou aqui, hein. Tira ou não tira aliança hoje? O cara é cheio dessa, né? Não, não, você e eu só. O que aconteceu? O que você botou um óculos? De quem é esse óculos? É meu, é meu isso aí. Ficou bom. Deixa eu ver. Ó, terminamos de gravar agora o Eu Fico Louco. Da quarta-feira que vem, foi um tira ou não tira aliança com o Julinho? Não. Foi, foi. 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 Tirou aliança pra todo mundo. Eu não vou tirar pra ninguém, não vai render o quadro. Vai render. Não vai render. Você tiraria pra alguém? Quer foder todo mundo? Quer fazer um pro seu canal, você tirando aliança, mano? A gente escolhe as pessoas pra ele. Ele casou. Casado não pode participar, eu acho. Tem a regra. Tem a regra. Casado pode, você pode? Você riu, né, vagabundo? Não. Agora, casado não pode não. Vamos lá, vamos lá. Gostei, gostei. Ô, Julinho, eu posso afirmar então que você nunca vai estar presente nesse quadro? Ah, se Deus quiser, não. Ele falou assim, graças a Deus, eu cheguei no fundo do poço pra estar nesse quadro. O que que é que é que é que é que é? Eu nunca cheguei no fundo do poço pra estar nesse quadro aí, graças a Deus. Não, o fundo do poço é esse aqui, ó, o Ted recuperando as coisas. Com miolo, cara. Ah, isso é arte pra caralho. O que isso é? Qual a merda? Qual a merda? Qual a merda? Mas funciona. Funciona, o que que você vai pôr aqui, gente? O que que é, sucrilhos, qualquer coisa. Olha, vai quebrar o bagulho. Põe água aí. Mas se miolo está fazendo um suco. Ah, é? Você é pra apoiar? Ai. É o porta-copo, na teoria. Nossa, no dia que você receber uma visita assim, ela nunca mais volta. Tedinho, melhor canal de vídeo diário. Parabéns. Obrigado. Não, eu gosto do canal do Ted. Eu uso ele, mas eu gosto pra caralho. Mas não assistiu o vídeo. Eu sempre te elogio, uma mensagem rindo dos vídeos. Um vídeo? Nossa, ele tá parecendo uma namorada brigando com o cara. Ah, ele faz isso só porque tá filmando ali. O melhor, o melhor, o melhor é o óculos. Você elogia o cara dele, ele tem um motivo pra dizer que eu tô mentindo. Você fala que ele parece uma tartaruga, ele acha ruim. Você assim também, ó, mano, você é mó engraçado, mano. Seu cara é mó bom. Obrigado. Agora que tá gravando, né? É uma honra. É, geralmente é, filha da puta. Você também é e não acha, e aí fica criticando também. Você tá parecendo uma fuinha, não tá? Era tartaruga ou é fuinha? Qual é o problema de parecer uma fuinha? É porque eu não sou parecido com uma fuinha. Claro que é. Qual é a sua característica da fuinha? A discussão dos dois, a discussão. Qual é o animal que ele parece? Um urso. Obrigado, viu? Aí, ó, elogiei. Urso é mó violento, mano. Violento pra quem não sabe cuidar. Quem é que cuida de urso? O maior Richard Rasmussen. Urso? Tudo ele tem lá. O cara sem a cadeia tem um urso. Man, obrigado, viu? Tchau, man. Valeu, hein? Obrigado, loucões, por terem vindo até a minha casa. Não, imagina, foi um prazer gravar esse vídeo. Quarta-feira no canal. Valeu. Man, mestre. Obrigado, man. Eu moro com alguém do lá, hein? Man, obrigado, hein? Olha, você parece malarco. Fala, fala, fala. É engraçado. Olha, meu perco. Não, você parece um sovaco. Cheguei, família. Oi. O que é esse monte de caixa aqui na mesa? Recebidos. Recebidos? A gente tá igual o recebidos do Google Glass. Nossa, que senhora, quanta coisa? 250 capas. O que é isso? Um livro que o Gael ganhou, que é personalizada dele, ó, aqui. Quando você chegou, o Gael. Qual a foto dele? É, Gael, você tá recebido, só tem seu agora, porque o papai não recebe mais nada. Vou te falar, viu? Você recebeu sabe o quê? O quê? Algodão pra limpar a bunda dele. Nossa. O seu nome, é de Dia dos Pais. Ai. O Gael recebeu milhões de coisas. Kit pra limpar a bunda. E eu recebi um kit pra limpar a bunda do Gael. Que é pro Gael, não é pra mim. Ô, meu amor, você falou pra eu intimar o cocil lá pra gravar o tiro no Tira Aliança. Pulou fora, arregou. Intimei, ele pulou fora. Quem não deve não teme. Ele falou que esse quadro ele não participa. Mas gravei um vídeo bom com ele lá. A gente gravou, a gente pesquisou nossos nomes no Google. Vocês estão de férias ainda? Comentei. Beijo no coração de vocês. Deixa muito like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Por quê, senhorita? É vídeo novo todo santo dia. Todo santo dia tem vídeo aqui pra vocês. Eu sou o Cristian Figueiredo. Esse aqui é o meu reality. E a gente se vê amanhã pra mais um dia aqui na minha vida. Falou, tchau e fui. Uou! Quando você chegou, Gael, o mundo se transformou. Em todos os lugares se ouvia seu nome. Em todos os lugares seu nome se lia. Gael, 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 Gael. Tchau. 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 Tchau.